Olha só pessoal, passando por cá eu vi uma mercadoria diferente. Sueli, Suelene, Suelene, confecções, conjuntos infantis. Pessoal, o conjunto aqui é a partir de R$ 9,00 que vocês estão levando para casa. As camisas aqui pessoal, malha, agudão e os shorts são muletim. Olha só que oportunidade, em diversas cores. E o telefone que ele passa está bem aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente, 93, 68, 22 e 22. Olha só que oportunidade, vou trazer com calma para vocês observarem. A partir de R$ 9,00 pessoal, o conjunto aqui é muito bonito. Tudo bem, voltado para as meninas aqui. E também pessoal, tem conjunto voltado para os meninos aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha só, o short aí, o Batman ali, o menino do game. Suprimenta o show, a parte. Olha esse que bonito aqui, ó, gostei muito. Muito mesmo, show de bola. Ô mãe, o tamanho dessa mercadoria, veste até que idade os meninos? Até seis anos. Até seis anos. Pronto, show de bola. Tem tanto para os meninos, para os meninos também, né? Isso? Olha só pessoal, moletim, é o short, a camisa aqui é o algodão, simplesmente o show aparte aqui. Veste a molecada até os seis anos, tanto para os meninos como para as meninas. Mas esse é um pijama, né? Tá de quanto esse pijama? R$ 9,00. R$ 9,00. Nos três tamanhos? Quatro. Quatro tamanhos, show. Esse daqui é o adulto, né? O juvenil. O juvenil. R$ 12,14. R$ 12,14, o valorzinho dele? R$ 15,00. R$ 15,00. Show de bola, muito bom mesmo. Pessoal, lembrando, a gente tem uma quantidade enorme aqui. Estamos só esperando vocês ligarem para a gente fazer essa mercadoria girar. Como eu sempre falo para vocês, pessoal, aqui é apenas um box que representa uma fábrica. Estamos aqui na feira, mas as máquinas lá estão trabalhando 24 horas justamente para a gente vestir o Brasil inteiro e o mundo. É só ligar para a gente. Mas a partir de quantas peças pedindo para excursões e transportadoras? 20 peças. 20 peças já está enviando. Pronto, show de bola. Então é isso. Nossa marca, pessoal, está bem aqui. Olha só. Deixa eu focar aqui. Suelene, confecções, conjuntos infantis. O telefone que eu escolhi foi esse aqui, ó. 8, 1, Pernambuco, 9 na frente. 9368, 22 e 22. Quem quiser marcar a presença aqui, pessoal, Passador Miguel Arraio, Setor Verde, Rua L. O banco aqui é o 130. Então é isso. Lembrando, mais uma vez, ao comprar o PVD, estive através desse contato, desse canal, para a gente ganhar o carinho dos nossos fornecedores, tá bom? Então é isso. Manda esse link para quem está montando sua loja, ajudar sua comunidade. E quando precisar de peças baratíssimas, liga para a gente, tá bom? Então é isso. Olha só. Simplesmente um espetáculo aparte aqui. Show de bola.